A Força Chegou O Mar balanceou A Terra Escrita e Seu Deus O céu foi quem mandou As estrelas das alturas Com Sua Luz de Cristal A Lua é Vida Força Neste Universo As estrelas das alturas Com Sua Luz de Cristal A Lua é Vida Força Neste Universo O Sol está firmado Não sai do seu lugar É o Pai Universal Que fará nos clarear O Sol está firmado Não sai do seu lugar É o Pai Universal Que fará nos clarear Jesus Cristo já chegou Com Sua arma na mão Trazendo a saúde Para todos os seus vivos Jesus Cristo já chegou Com Sua arma na mão Trazendo a saúde Para todos os seus vivos A Força chegou O Mar balanceou A Terra Escrita e Seu Deus Você foi quem mandou Você foi quem mandou A Força chegou Com Sua Luz de Cristal A Lua é Vida Força A Lua é Vida Força A Lua é Vida Força Jesus Cristo já chegou Com Sua arma na mão Trazendo a saúde Para todos os seus vivos Jesus Cristo já chegou Com Sua arma na mão Trazendo a saúde Para todos os seus vivos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto